Provavelmente você deve estar pensando que esse vídeo é fake, não é verdade? Mas então, se você está pensando isso, você está totalmente errado Hoje eu iria te mostrar como gravar no seu PC sem baixar absolutamente nada Simplesmente usando o YouTube Fala galera, beleza? Meu nome é Martins E hoje eu vou mostrar pra vocês como gravar no seu PC sem programas Lembrando que nesse tutorial você não vai baixar absolutamente nada, nem extensões, nem programas, nem nada Simplesmente usando um serviço do YouTube Então, primeiramente você vai estar pensando nessa página da descrição, que é uma página do YouTube É a página de eventos Se você não ativou, basta quando você ir assistir a página pela primeira vez, aceitar lá os termos Pra você criar eventos ao vivo Mas eu vou passar um aviso pra vocês Esse evento que você vai criar, ele não é ao vivo, tá? Ele vai ser privado só para você Então o que você faz? Acessando essa página, você vai clicar aqui em novo evento ao vivo Você vai colocar um título qualquer, um teste, por exemplo Não precisa ser nada muito complexo Vai clicar em rápido Marcar se você tiver essa opção aqui, você marca a opção rápido Vai clicar em ao vivo agora Lembrando que não é ao vivo Aqui tem que estar privado, ok? Se tiver público, vai ser ao vivo Se tiver privado, não Então, vai acabar a transmissão e vai estar privado Então toda a gravação de tela que nós fizemos Ela vai ficar privada Esse é um truque aí que eu jogava quando eu usava no canal quando eu era iniciante É claro que se você quiser levar a tela do PC com um programa muito bom Eu vou estar deixando pra você na descrição duas opções O Atubecatcher e o Ocam Lembrando que os dois programas são totalmente gratuitos, ok? Então, você vai aqui estar clicando Depois de ter feito as configurações Botando um título qualquer E marcando a opção privado Você vai clicar em ao vivo agora Vai clicar em ao vivo agora aqui embaixo E depois aqui em cima ao vivo agora de novo Isso às vezes demora um pouco Às vezes faz parte do sistema que ele está carregando Aí você vai clicar em ao vivo agora Pronto, pra começar Você vai clicar em ok E vai iniciar o Hangouts On Air Então, gente Basicamente, a gente vai fazer uma transmissão Só que ela vai ser privada Então, o que a gente vai ter que fazer aqui primeiro? Vai começar a ficar ao vivo aqui Pra conectar com o servidor do YouTube Se você quiser gravar a sua webcam Você desmarca essa opção Deixa desmarcado Eu, no caso, não tenho webcam E eu estou usando o meu canal secundário Então, fica o ícone do seu canal Se você quiser desativar o microfone Basta você clicar aqui Pra desativar o microfone Aqui você tem algumas configurações de rede Que você pode mudar a qualidade do seu vídeo No caso, eu sempre gosto de botar Alta definição automática Você pode clicar aqui em configurações E mudar algumas das configurações do seu vídeo Mas isso aqui não importa muito E também aqui na sala de controle Você pode fazer algumas outras edições No seu vídeo Por exemplo, aumentar o áudio Só que eu gosto sempre de deixar padrão Que é no caso do meio Então, depois de ter feito isso A gente vai ter que primeiramente Passar a tela do nosso PC Você vai clicar aqui nesse Iconezinho verde Compartilhar tela E vai marcar a opção tela cheia Vai clicar em compartilhar E você vai clicar em iniciar transmissão Vai clicar em ok E pronto Vai guardar essa opção aqui Iniciando Ele está iniciando o Hangouts E pronto Aí você vai gravar o seu vídeo Depois não tem problema Que depois você vai fazer a edição Foi a galera, beleza? Eu sou o Martins E hoje eu vou mostrar pra vocês Como abrir o Windows Explorer Então, gente Primeiramente, você não está clicando aqui Nesse íconezinho do Windows Explorer E pronto Já foi aberto o Windows Explorer E agora você pode mexer em seus arquivos Então, esse foi o vídeo Se vocês gostaram Clique no gostei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu, falou E depois disso, então Você vai voltar aqui no Hangouts On Air E vai clicar em finalizar transmissão Pronto Você vai aguardar aqui Finalizar a transmissão E pronto Depois disso Você pode fechar Voltar em seu canal no YouTube E clicar em gerenciador de vídeos E você já pode ver Que a nossa live Já vai estar sendo processada Lembrando que isso pode demorar Em torno de 2 a 3 minutos Porque a minha live Que eu fiz de 20 minutos Demorou 5 minutos Então, acredito Que uns 1 minuto Já está tudo certo Então, daqui a pouco Quando acabar de processar Eu volto Bom, gente Aqui já acabou Então, basicamente Vocês têm várias opções Você pode fazer edição No próprio YouTube Ou baixar para seu computador É claro que a qualidade dele Não é aquela qualidade É óbvio Que gravar no computador É muito melhor Tem várias outras opções Mas para quem quiser gravar No navegador Lá no YouTube É bem melhor Para você não quer arriscar Baixar programa Ou não quer Estar no computador De uma outra pessoa Não quer baixar programinha Você pode usar ela Para gravar vídeos Então, você tem várias opções Você pode baixar o arquivo MP4 Clicando aqui Fazendo download MP4 E vai ser iniciado o download Do seu vídeo E aí depois Como você pode ver Eu vou dar um clique em cima Do arquivo Hangouts e pronto E você baixou o arquivo inteiro E você pode fazer edição em vários programas Eu recomendo para vocês Tem o Movie Maker Que ele é gratuito Da Microsoft Você pode pensar no YouTube Ou tem o HitFilm4Express Que é gratuito E tem muito boa Para misturar vídeos Na descrição tem um vídeo Meu aqui no meu canal Que o Matt fez para mim De como baixar De como fazer edição Pelo HitFilm4Express Ele ainda não saiu Mas em breve Eu acredito que sexta-feira Sai o vídeo Então provavelmente Quando você assistir esse vídeo O vídeo já está no ar Então está aqui embaixo O link do vídeo Para você editar Com o HitFilm4Express Mas se você quiser editar Pelo próprio YouTube É muito simples Você vai clicar nessa setinha Vai clicar em melhorias Vai clicar aqui em cortar Vai fazer os cortes do seu vídeo É muito simples Para fazer os cortes Basicamente você vai Hangouts e pronto Aí você vai gravar o seu vídeo Depois não tem problema Que depois você vai fazer A resolução era um pouco baixa Mas basicamente Foi legal, beleza Olha, você vem aqui Tira isso aqui Tira isso aqui Você vai te dar Aqui no Hangouts On Air Clique no gostei Escreva no canal Com os seus inscritos Valeu, falou Então você faz os cortes E eles são totalmente Pelo YouTube Você vai clicar em concluído E vai dar um salvar E pronto Foi com 18 segundos Você viu como é que ficou Então gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Clique no gostei Inscreva no canal Se vocês estão inscritos Agora eu vou rodar Um pouco Um trecho do vídeo Para vocês verem Como é que ficou Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Clique no gostei Inscreva no canal Se vocês estão inscritos Valeu, falou Fala galera Beleza Meu nome é Martins E hoje eu vou mostrar Para vocês Como abrir o Windows Explorer Então gente Primeiramente Vocês vão estar clicando Aqui nesse ícone Do Windows Explorer E pronto Já foi aberto O Windows Explorer E agora você pode Mexer em seus arquivos E aí E aí E aí E aí E aí